Para tudo, ninguém se mexe, tem chamado ao vivo na TV Cidade Verde. Gira o meu time de repórteres, meu amigo, vai, vai, gira o time de repórteres, coloca o Arthur Garcia na tela. O Arthur, nesse exato momento, a Guarda Cidadã, a Guarda Municipal, acaba de fazer uma grande apreensão, acaba de dar a resposta aí na região de Várzea Grande, que operação é essa do pessoal da Guarda Metropolitana, meu querido Arthur? É exclusivo, dá trabalho para fazer. Bom dia, Garcia. Um belo trabalho, mais uma vez, da equipe da Guarda Municipal de Várzea Grande, viu, Ferraz? Muito bom dia a você, bom dia a todos. Ao fundo aqui, a viatura da guarda. E aqui, essa parte dessa carreta. Essa equipe aqui do Osli, eles chegaram nesse momento aqui, às 7 horas da manhã, e nesse ponto, identificaram essa parte com essa carreta carregada de farelo de soja. E, infelizmente, a informação é de que o condutor desse veículo foi roubado. E o mais grave, não foi aqui localizado o cavalinho, a parte da frente dessa carreta. E a informação é de que o motorista desse caminhão e a esposa dele estejam junto com os criminosos. Osli, como que foi a situação? Vocês chegaram aqui, que horas identificaram a situação? Bom dia. Bom dia. Foi passado para nós, por volta de 7, 7, 10 da manhã, uma carreta abandonada aqui nessa região. Nos deslocamos para cá, com a guarnição aí, eu, o Leite e o Silva, e identificamos essa carreta com todos os indícios aqui de produto de roubo. Eles arrancaram as placas da carreta, tanto do primeiro como do segundo cavalo ali, é do segundo bitrem, né? Arrancaram as placas e a gente conseguiu identificar, por uma placa do chassi aqui, levantar a placa. Insistimos com uma seguradora do Paraná, que o cara de bom coração, até agradeço, o cara de bom coração, começou a rastrear essa empresa, Rorato. Conseguiu em Sapezal, do Paraná ele ligou em Sapezal, que conseguiu um outro número no Paraná. O proprietário, seu Rogério, Rogério Rorato, falou comigo, passei para ele e ele passou para nós. O nome do condutor, seu João Otávio Rufino, João Otávio Rufino, que conduzia a carreta Scania, ano 2019, placa BBR 1338, encontra-se desaparecido ainda. Ele conduzia essa carreta Scania, ele conduzia Scania e se encontrava ele e a esposa. Os pertences do seu João Otávio, com a esposa, a gente encontrou várias coisas deles espalhadas. Os vagabundos não pegaram nada aqui da parte da carreta. Está carregada com farelo de soja, os pertences deles todos espalhados, inclusive ali está uma caixa do cavalo mecânico, aparentemente o rastreador lá do outro lado e tem umas coisas espalhadas. A gente fez um pente fino aqui e estamos tentando aguardar. O seu Rogério está providenciando um outro cavalo mecânico para vir até aqui, atrelar e está levando a carreta. Osney, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vem comigo aqui, Marco. Ferraz, infelizmente existe essa informação de que o seu João Otávio Rufino, o motorista da carreta, esteja ainda nas mãos desses criminosos. Mas aqui nós temos ali um agente da guarda municipal, eu vou passar por aqui para a gente verificar esse ponto. Vem comigo aqui, Marco. Aqui é um local de Arma Farpá, tem difícil acesso. Vem, Marco. Olha só, nesse ponto aqui eu estou com o Leite. Leite mostrando aqui o rastreador desse caminhão, dessa carreta. Olha só, eles tiraram aqui o rastreador. Você observa que ele é original da própria Scania. Eles acabaram arremessando aqui a parte do rastreador, que é o satélite que rastreia esse veículo, justamente para não localizar, porque a partir de agora, eles saíram desse ponto e tomaram o rumo ignorado. Aqui outro ponto, o que é isso aí, Leite? Uma garrafa térmica e um saco comum, uma sacola de feijão. E também estava no interior da carreta, né? Olha aí, Ferraz. Eles arremessaram aqui a garrafa com água, ainda está cheio aqui, e um pacote de arroz ainda, de feijão, aliás, que estava junto na cozinha da carreta. Esses objetos, eles estão localizando nesse espaço, que é um raio de pouco mais de 10 metros onde está o ponto da carreta. E também existe uma situação aqui, viu, Ferraz? Eu até conversei com a equipe da Guarda Municipal, porque se esse local aqui está com esses objetos, que pertence à carreta, eu acho que não custa nada fazer uma varredura nesse ponto para localizar, para verificar se o condutor, o motorista ou a esposa dele esteja amarrado. Mas eu conversei com os livros, ele é muito experiente, ele acabou relatando o seguinte, Arthur, eles acabam levando o motorista. Por quê? Porque às vezes essas pessoas não conseguem dirigir esse caminhão, esse cavalo, e acabam levando ele, obrigando a chegar a algum barracão e realizar o desmanche. Agora queremos, fé em Deus, que esse condutor, que esse motorista, possa aparecer com vida, tanto ele como a esposa, viu, Ferraz? Olha, Arthur, realmente é uma situação preocupante, cara. É uma situação preocupante. Eu vou mostrando para a audiência desse programa, nesse exato momento, o pessoal da Guarda Municipal acaba de localizar uma carreta que foi roubada. E ao que tudo indica, os criminosos, os desgraçados que cometeram esse assalto, estão com o motorista do caminhão como refém. Essa é a carreta, eu já tenho a imagem da carreta. Atenção, Mato Grosso, quem vai chegando agora na audiência, preste muita atenção. Essa carreta Scania da cor vermelha está, nesse momento, nas mãos de criminosos. O motorista, ele foi feito refém, parece que está junto com os criminosos. Então, se você viu essa carreta, nesse momento, eu peço que você ajude a polícia, porque o motorista do caminhão está sendo feito refém. Eu tenho uma equipe no local, aonde parte ali da chamada carreta, a parte traseira foi localizada, me abre imagens da carreta, me abre imagens do Garcia. Ele ao lado do pessoal da Guarda Metropolitana. O pessoal da Guarda Municipal em Varziagrande, encontrando objetos que pertencem ao dono da carreta, o motorista. A um senhor, ao motorista, que está sendo feito, ao que tudo indica, refém. Está nas mãos dos criminosos. A história é exclusiva. A história está, nesse momento, nas mãos do pessoal da Guarda Municipal, isso em Varziagrande. A gente vai mostrando para quem chega agora na audiência do nosso programa, e vale ressaltar que quem roubou a carreta, quem levou o chamado cavalinho da carreta, conhece muito bem da parte técnica, pois teve o trabalho de desativar o rastreador do caminhão. Olha, agora o Arthur vai subindo ali. Meu Deus, cuidado, Arthur. Tudo pode acontecer. Nós estamos junto com o pessoal da Guarda Municipal. Chegamos agora na ocorrência... Olha, a carreta está carregada. O Arthur vai ali olhando. O Arthur vai olhando. A carreta está carregada. Então, a parte da carreta, eles não quiseram levar. Levaram apenas o chamado cavalinho. Levaram apenas o chamado cavalinho. Me abre imagens daquela foto recuperada do cavalinho, mostrando essa escânia. Atenção, Mato Grosso. Atenção, meu povo de casa, meu povo de Cuiabá, meu povo de Varziagrande, meu povo no interior do estado. São mais de 130 cidades nesse momento, recebendo o sinal da TV Cidade Verde. Se você reconhece esse cavalinho que eu vou mostrando, essa escânia vermelha, ela está nesse momento nas mãos de criminosos. O motorista do caminhão pode estar sendo feito refém. Está dentro do carro. A história é exclusiva. Um assalto a um caminhão passa a ser considerado um assalto com refém. Então, nesse momento, o pessoal da Guarda Municipal busca informações para chegar ao paradeiro, tanto do cavalinho quanto do proprietário. E a gente torce que esses vagabundos não tenham feito o pior com o dono desse caminhão. Eu quero parabenizar o pessoal da Guarda Municipal. Eles chegaram rápido no local. E se você que está me acompanhando tem qualquer informação relacionada a isso, pode colocar o WhatsApp aqui no nosso programa. Não tem problema, não. Coloca o WhatsApp do olho vivo na tela. Pode entrar em contato agora. Eu estou com o Arthur Garcia ao lado do pessoal da Guarda Municipal. DDD 65996996035 DDD 65996996035 Ajude o pessoal da Guarda Municipal agora. Meu povo, vamos ajudar porque nesse momento o proprietário da carreta ao que tudo indica está sendo feito refém por esses criminosos. Eu peço ajuda de Mato Grosso nesse caso. É exclusivo. Dá trabalho para fazer. Arthur, qualquer atualização, qualquer nova informação pode me chamar porque aqui no programa Olho Vivo na Cidade a informação ao vivo é prioridade. O caso está nas mãos de um dos melhores repórteres investigativos do Brasil que é o meu querido Arthur Garcia. É lógico, faz parte do time Olho Vivo na Cidade. Daqui a pouco eu volto com essa história. Vida que segue...